Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o CSGO.net, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGO. Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquela skin que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom AMIGO para obter 35% de bônus no seu depósito e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar. Corre lá agora e usa o cupom AMIGO. Link na descrição. Boa sorte! Fala aí pessoal, beleza? No início de mais vídeo, guys, com este mais um dia aqui no CSGO.net. E hoje, guys, eu volto aqui com a Gabi. Vamos gravar um vídeo hoje aqui e dá um ei, Gabi. E cortou seu microfone, Gabi. E, manos, a Gabi vai dar caô. Lembrando a vocês, código AMIGO ativo, passa no começo do vídeo aí. Acho que todo mundo está ligado, mas quem não está, deposita com ele aí. Além de ganhar 35% de bônus, você ainda ganha um brindezão de 12 reais aí, usando o formulário da descrição. O brinde aumenta quanto mais se depositar. E, manos, tem um bônus de 15% do make também, que você ganha até 50% a mais. Bem top. Gabi, 397 dólares na sua mão, as calas foram. De 1 a 4 caixas, tá lembrando? Sabe pra cima. Abre aquela do PlayStation 5. Abre duas modas rápidas. Duas modas rápidas veio... Deixa aí, deixa aí, deixa aí, deixa aí. Vai ali em caixas, vai safe hoje. Vai em caixas, só com a louca. Vai lá, let me strike, I win. 4. Vai, isso. Tá, qual que é o objetivo? Opa, peraí que está sem som. O objetivo é a gente fazer mil dólares. Eita, é difícil. Vai dar. Pois é, e não vai estar tentando. Abre o modo rápido agora. Só preciso de uma só dela. Vai, vai até e pegar uma. Opa, olha. Apagou? Você não pode abrir. Não, apagou. Abre só, não, não apagou. Tenta abrir isso. Uou! Deu bom já. Beleza, sai dessa caixa. Voltamos, guys. Agora é o seguinte. Uau. Vamos, desce pra baixo. Vamos fazer uma doideira, então? Bora. Desce pra baixo. Desce, desce. Vamos na Magic. É, a gente dá pra abrir 4. Vamos, vamos 3. 3, beleza. Rápida, leva. 3. Rápida, normal. Bora, 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 bora. Se vir uma faca, caramba, tinha alguma coisa de gê. Opa, vi uma luva. Luva, beleza. 134 dólar, essa luva lá. Vende essas Neo. Vende as Neo. Olha essa, Neo vende 52. Vamos pro... Sim, beleza. Foi pro aqui. Seguinte, agora vai ali em caixas. Vai em caixas. Isso. Desce. Abre... Vamos abrir do cachorro. Abre do cachorro. Quantas? Abre. 4, modo rápido. Nossa senhora, cachorro. Vende tudo. Sim. Cachorro é um lixo, mano. Não sei nem por que exista a caixa aí. Que isso? Purple. Vai pra baixo. Abre a do Lula. Quantas? 4. Normal. Bora. Mano, vai vir uma Firecept ou uma Asmode sem dó. Tem que vir Hot Rod e acabou. É, Hot Rod e agora sim, né? O Desert. Para, 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 para. Se ficasse. Nossa senhora. Mas deu bom. Deu bom demais. Deu não. Perdemos. Perdemos? Deu 76. Perdeu muito bom. 32. Vai pra baixo. Tenta abrir a Jiggle. Vai tudo em Jiggle se tiver Blaze. A caixa win. Ah não, tá fora do ar. Tá fora do ar. Vai. Puts, vai lá em caixas. Desabra aquela cabara. Todo mundo rápido. Deu ruim. Mas que não é uma. Deu ruim. Deu ruim. E a última é quatro. Um dólar. Vende tudo. Pode vender. Vende tudo. Tudo pode vender tudo. A gente profitou um pouquinho. É. Vamos pra baixo então. Eu acho que pra jogar mil dólar a gente teria que arriscar alto. Pera aí. Vem pra baixo. Vai. Tenta a ruim a WP de novo. Uma normal e tudo o modo rápido depois. Tenta. Quatro vezes normal. Se vir a GG. Imagina, fica aí. Quatro vezes normal, beleza. Não, não era pra abrir de novo normal. Era o modo rápido. Você falou 34 vezes normal, pô. Ah, desculpa. Falei errado. Não, menos um real. Vamos ver. Vai mais uma. Nossa, a dano é muito ruim. Vai mais uma só. Vai só mais uma. Meu Deus. Vai mais uma. Olha aí. Vai mais uma normal. Aí pronto, acabou. Vai só mais uma em modo rápido, vai. Mais uma só, vai. 16. Vai lá em quatro em modo rápido. Foi, foda-se. Tchau, sai dessa caixa. Cara, vamos fazer uma loucura? Bora. Vai na Magic. Abri quatro Magic em modo rápido. Não é modo rápido. Não corre. Deu bom? Não. Não. Pouco só. Fica com a Hot Rod. Vem de todas o resto. Agora abre Magic. Não, não. Magic não. Já sei. Vamos abrir Alamask. Vamos abrir. É Alamask. Abri quatro. Se vem Blaze é GG, mano. Deu muito bom. Fica. Deu muito bom. Se vem cara, se vem sem dar um GG. Vem. 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 Vem de 8 só. Vai modo rápido. Quanto modo rápido. Quanto modo rápido. Não, não, não. Vai mentira. Não, não. Vai não. Vai não. Vai ali na T-Case. Na T-Case. Abre quatro dela modo rápido. Isso. Fica aí. Até ganhar uma arma boa. Vai no F. Vai no F. Melhor. Só precisa de vingúma, sério. Eu acho que não vai dar bom, não. Mais uma vez só. Pronto. Só mais uma. Não, não vai nem. Sai dela. 48. Ah, abre... Ah, é Covert. Abre tudo em Covert. Manda rápido. Não. Tá dando legal. Vende, abre de novo. Vende, não. Ah, vende tudo. Tô dando prejuízo. Vamos. Vamos, faca. Vamos, faca. 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 Lento ou rápido? Faca, manda rápido. Manda rápido. Nossa. Tá de fuder. Você vai aprimoramento. Nossa, não vai... Não vai ir na aprimoramento. Aprimoramento. Vai tudo na aprimoramento. O que? Vai usar saldo. Ah, tenta tirar uma facona. Vamos tentar tirar. Vai pra baixo. Não. Ahn... Tenta tirar uma caramba. Tira aquela de 200$, sobe. Essas aí, de 200$. Isso aqui? Isso. Aham. 38%. Só vai. Puta merda. Vamos ripar que a cauda vai abrir hoje aqui, hein? Vai usar saldo e vai... Crave Glove ali. Gloves? Tenta só uma vez. A primeira. Tenta 5%. Tá bom. Isso. Tá bom. Vai. Nossa. Nossa, mano. Sai, sai, sai. Vai, encaixa. Abri aquela do PS4. PS5. 4 vezes? Abri 4. Isso. Meu irmão. Poxa, não vem nada. Opa. Deu bom. Podia passar. Muito bom. Deu muito bom. Não. Foi. Deu bom. Deu bom. Muito bom. Vende. Vai em caixa. Vai em... Vamos abrir aquela ali de 5 da 1ª. Abri duas dela. 5 da 1. Primeira. Não. Primeira, né? Primeira. A última. Isso. É. Primeira. A última. Modo rápido. Dois normal, normal. Play topar. Dead by cut. Code red. 35 dólares. Pode pagar. 35 dólares. Abri 11. 11. Ah, mas pagou. Profite. Vai em caixa. Vai pra baixo. Desce mais um pouco. Abre aquela ali. Só pra cima. Aquela. Aquela FBB TV. De 2,24. Isso. Abre 4. O nego já ganhou uma faca nela. Normal. O nego já ganhou aquela flip. Nunca vi ganhar. Mas flip a gente não ganha. Isso. Se para ali é muito bom. Espera aí. Aqui era um pode pagar. Pode? 7. É. Entendeu. Vou pra baixo. Vou fazer o seguinte. Desce. Desce, 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 desce. Desce pra baixo. Abre aquela. Acesse go.com. 4. Isso. Abre 4. Rápido, né? Não. Desce um pouquinho a tela. Vai. Vermelho. Nossa, viu o vermelho. Sobe. Sobe. Ai. Sobe. Nossa, deu um pouquinho ruim. Só um pouquinho, né? Abre duas, uma do rápido dela. E olhando aqui deu. Olha eu. Caralho! Eu o quê? Está de track nova de fábrica. Spinner's friend, meu irmão. Desce pra baixo. Desce, desce. Bora. Ó. Abre a de blaze. Desce igual. Ali. Isso aqui? Abre 5. 4. Não. Não tem. É, tenta abrir. Vê se tem. Não, não tem. Abre a... A de um baldele. Desce? Abre 4. Normal. Lentona. Como é que vem a de uma de blaze? Crisão web. Ah, eu tô sentindo que eu ia vir melhor que ela, viu? Eu tô sentindo que não ia vir. Sentiu errado. Eu falei que eu senti que não ia vir. Ah. Ahm... Abriu com o modo rápido, vai? É, eu já sabia da caixa. Desce pra baixo. Desce mais um pouco. Abre a... Ah, Lula. A gente não abriu ainda a do Lula. Abri duas dela. Como não? A gente repou. O Neto dói. Ah, não. Exato. Dá pra abrir duas. Nossa, eu tô... Vamos ver. Desce pouquinho pra baixo da tela. Dá, punch. Dá, punch. Dá, punch. Dá, punch. 40. 50. 30, 8. 40, acertei. Deu muito bom. Caraca. Vai em... Vamos ver. Vai em caixas. Desce pra baixo um pouquinho. Mais um pouquinho. Vai mais um pouco. Mais um pouco. Mais um pouco. Ahm... Tá, porra. Vai pra baixo. Tenta tirar a outra like em strike. Abre... Uma vez, uma da rápida. Abre essa mais uma, vai. Opa! Foi! Boa, caralho! Boa! Vende? Não, vende não. Deixa aí. Vai em caixa. Vai pra baixo. Desce pra baixo. Desce. Aí. Vamos abrir... Ahm... Caraca, desce um pouquinho mais pra baixo. Abre aquela ali, a best de 8 down. Bora. Best and Clash é boa. Quantos? É. Abre duas. Lenta ou rápida? Lenta. E olha no que deu. Que eu aborei ali, que o cara ganha. Vê ali. Upgrading. 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 Nossa, boa pra caralho, hein? Puta merda. Essa 12 pode pagar. Essa 12 pode pagar. A ganada. Nossa. Aposenta. Não. Vai pra baixo. Desce. 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 Abre. Vai pra baixo. Tenta pegar a cabara. Abri no modo lento. Quatro. Modo lento. Mano, vai vir uma que a barra agora. Ou a Gabi vai diminuir 5 centímetros de altura. Ah, ele sempre aqui diminuiu, né? Vai. Puta merda. É, Gabi. Imagina, fica aí. Vem no 5 centímetros. Então vai abrir o modo rápido que vai vir. Você vem, você vai diminuir 10 centímetros. Filha da puta. Chupa. 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 Editor, corta. Corta, editor. Corta. Chupa. Corta, editor. Corta, editor. Vai diminuir. Vai virar bolinha de queijo. Ainda bem que... Mano, segue a minha sala. Ó, mesmo se eu diminuir 10 centímetros, é só o dobro da sua altura, hein? Não, mas pode falar. Pode falar. Com quatro do dólar, nós ripando. Nós já passou do que era pra passar, papai. Vai. Olha só. Não, vai, vai. Abre. 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 Spinner, vai Spinner. Vai tu tem Spinner logo. Bota quatro Spinner. Isso, vai. Vamos vendo o que que dá, né? Para quem não entendeu a piada, guys, é que a Gabi tem um metro e meio, tá? Menos ainda. Ai, para aí. Para aí. Porra. Cabe mais? Abre o modo rápido. Modo rápido. Confia. Três modo rápido. Deu bom. Porra. Mais uma? Vente tudo. Vai. Vai. Porra. Um dólar. Modo rápido. Não dá. Um dólar. Ahn... Abre Serex Mening. Modo... Abre tudo em Serex Mening. Lá em cima. Lá embaixo. Lá embaixo. É. 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 É fácil de ganhar. Vai ganhar uma. Abre quatro modo rápido. Deu bom. Essa é fácil de ganhar. Mais? Mais uma. Foi. Ganhou. Ganhou. Agora ganhou. Veio. Não. Ah, vende tudo. Vamos ver quanto que a gente deu. Tava com 380. Começamos? 360. Vende tudo. Vende tudo. Certeza? Sim. Vende tudo. Vamos parar e vamos continuar em outro vídeo. Pode ser? Pode ser. Beleza, guys. Quem quiser ver, continuação, assista o próximo vídeo. É nóis. Utilizem o código amigo. Algum recado aí, Gabi? Não, é só isso mesmo. Comigo é o Nairripa. E perde. E ganha. E perde de novo. Então é isso, guys. Valeu. Tchau. Tchau.